Elas surgiram como soluções baratas e práticas. As embalagens plásticas hoje estão presentes na grande maioria dos produtos de nosso dia a dia. Mas apesar de todo o esforço para a reciclagem, o barato está saindo caro. Na verdade, bem caro. Isso porque de todo resíduo plástico do mundo, apenas 9% é de fato reciclado. Os dados da OCDE são alarmantes e desenham um cenário preocupante. Um futuro eminente que já dá uma amostra dos desafios a serem enfrentados. O tema despertou o interesse do Laboratório de Engenharia Bioquímica e de Biotecnologia da Universidade Federal do Paraná. Desde 2019, o grupo de pesquisa tem dedicado esforços para desenvolver alternativas sustentáveis e biodegradáveis. Atualmente, o lixo plástico é um dos grandes impasses ambientais, não só no Brasil, mas como no mundo. E os temas das nossas pesquisas, elas atuam justamente no desenvolvimento de alternativas ao lixo plástico, que eles sejam destinados ao meio ambiente e que não tragam prejuízos ou danos à vida terrestre ou aquática. A ideia do grupo é utilizar formulações com subprodutos da agroindústria nacional. Aqui, os resíduos de matérias-primas renováveis e biodegradáveis se transformam em sacolas, pratos, copos, talheres e outras embalagens. A pesquisa aponta possibilidades concretas para a redução do uso de matérias-primas importadas, ao mesmo tempo que valoriza a biodiversidade brasileira e diminui o impacto ao meio ambiente. Uma equação que ainda reduz o custo de produção e permite que as indústrias tenham menor dependência de insumos importados. No Brasil, hoje, nós somos o grupo que mais desenvolve inovação no segmento de plásticos biodegradáveis. Por quê? Nós conseguimos avançar da escala laboratorial para a escala industrial, ampliando a escala e validando a nível industrial esses processos. E também nós estamos apresentando inovações usando matérias-primas nossas, brasileiras, como algo inédito. E o que eu posso destacar são matérias-primas da Amazônia ou matérias-primas oriundas de frutos e cereais que hoje são resíduos, são subprodutos que não têm valor econômico ou destinação econômica industrial hoje no Brasil.